Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 304 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana debateremos o futuro de José Aldo Júnior que bateu o Rob Fonte no Fight Night no último sábado, encaixou a sua terceira vitória consecutiva e está a uma luta, uma vitória sobre o Thierry de Lachó de disputar de novo o Cinturão dos Galos no UFC. É sonho demais? Será que o José Aldo tem condição de depois dos 35 anos virar o primeiro brasileiro entre os homens duplo campeão do maior evento de MMA do mundo? Depende de encaixe ou não depende de encaixe? O que a gente viu no último sábado é animador ou não é? E para debater temos aqui o time caseiro desfalcado porque, claro, um dos nossos integrantes, que eu ainda não vou revelar quem é, viajou de novo. Teve férias, não trabalhou. Vocês acho que já devem saber quem é. Então começamos por ele, o único integrante de hoje, o Lucas Carrano. Um grande abraço para você, meu querido. Espero que tenha tido um ótimo fim de semana. também folgou no fim de semana. Não é só eu trabalho nessa imundice desse sexto round. E, por favor, nessa sua apresentação, xingue André Azevedo. Fala, Renato, amigos do sexto round. Cara, eu acho que o André, ele se coloca nessas situações de propósito. Eu acho que o público vai julgá-lo. As pessoas veem claramente quem está aqui, a assiduidade dos membros do podcast, do time caseiro. Sobre o fim de semana, inclusive, você fez a resenha do Bochecha na sexta, adiantou por conta da luta do ano que rolou na sexta de manhã. E aí a minha resenha que sairia na sexta, gravei na sexta. Eu já tinha gravado, já estava, inclusive, na casa da família da minha esposa, curtindo quando publicamos o vídeo. E tomei pro chão de orelha, viu, Renato? Falaram assim, pô, mas tu meteu que ia tirar folga no fim de semana porque o Palmeiras ganhou a Libertadores, você tinha postado com o Renato e está aí trabalhando. Então, fiquem sabendo. Eu não trabalhei no final de semana. Renato trabalhou. Essa resenha era pra sair na sexta e a gente simplesmente trocou de data. Fica aqui minha defesa pública. Carrano, você vê alguma similaridade entre André Azevedo e o jogador Lucas Lima? Vê o Roger Flores da nova geração? Então, é isso que você quer dizer? Que o próximo podcast vai ser patrocinado por Havaianas? É esse o ponto que você quer chegar, Renato? Não, deixa pra lá. Vamos cair direto aqui no assunto, meu querido Carrano, em primeiro lugar. Você assistiu a luta do José Aldo ou não? O que você achou da performance? Porque, sim, foi 5x0 na opinião de dois jurados, foi 4x1 na opinião de dois jurados, mas assistindo a luta, não sei se foi, fiquei com essa impressão toda de tranquilidade e domínio. Não sei você. Não, assisti a luta, claro, né? O que rolou, cara? Eu vi muita gente com essa impressão negativa da luta do Aldo. Eu tô um pouco mais ali no meio do caminho. Eu acho muito positivo a forma como o Aldo venceu de forma, a gente pode dizer, no placar pelo menos dominante. Como você falou, dois dos juízes deram 5x0 pra ele e um deu 4x1. E isso é muito fruto do formato de julgamento que a gente tem na MMA, né? Que é round a round. Então, se você olhar dentro daquelas unidades de round, o Aldo realmente foi superior 80% ou 100% da luta, como os caras fizeram. Eu não vejo discordância com relação a isso. A questão é a margem dentro de cada uma dessas unidades, né? Não foi uma margem realmente tão grande assim. E é isso que gera essa percepção, que se você olhar a luta como um todo, ela foi muito mais apertada do que um 5x0. Não foi uma goleada, né? Como pode sugerir. Eu vejo mais como copo meio cheio. O Rob Fonte é um adversário muito duro. E passar por ele dessa forma, eu já acho bom. É tipo, você pode ver de duas formas, como o Carrano disse. A primeira delas é Rob Fonte, porra, pegando fogo, dominando todo mundo, na frente no ranking e favorito na proporção de 2x1. O José Aldo venceu esse cara por 4 rounds a 1 ou 5 rounds a 0. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é o seguinte, tá? E vamos falar porque foi o que aconteceu. O primeiro round, o Fonte dominou o José Aldo até os últimos 12 segundos, que foi quando o Aldo conseguiu o knockdown e virou o round, que é o mais importante, o mais contundente, né? O segundo round foi do Rob Fonte, 100%. Foi o 4x1 e, na minha opinião, eu não sei como é que marcaram 5x0 o Aldo. Eu marquei o segundo round com o round do Fonte também. Então, assim, o Aldo perdeu 4 minutos e 48 segundos do primeiro round e perdeu o segundo. O terceiro round foi todo do Aldo, que foi o round que ele chutou a perna do Fonte. O Fonte entrou em queda e ele passou o round inteiro por cima, tá? O round todo do Aldo. O quarto round e o quinto round tiveram um knockdown em cada round, mas o Rob Fonte estava melhor nesses dois rounds também. O quinto round e o José Aldo a mesma coisa. O Fonte levou a melhor por 3 minutos e meio e o Aldo aplicou o knockdown geralmente com o direto de direita. Um foi com uma ajoelhada na boca do estômago, né? Mas o direto de direita salvou o Aldo dessa luta. O que salvou o brasileiro foi isso, foi a contundência em golpes singulares no meio para o final do quarto, do quinto e do primeiro round. Não foi volume. Pelo volume de jogo, o Rob Fonte acertou o Aldo mais de 60 vezes a mais. O que é até bem raro, né? Você ter uma vitória com um adversário com 60 golpes significativos a mais. O volume de jogo foi tudo do Rob Fonte. Agora, por outro lado, como o Carrano disse, era um adversário favorito, mais jovem, maior, envergador superior, uma excelente fase. E ainda assim o José Aldo passou. Se dá para acrescentar alguma coisa, é isso, assim. Ficou claro que o nível de... E acho que nessa categoria também tem isso. Mesmo o Peter Ian, que foi durante muito tempo campeão, e para muita gente ainda por conta dessa situação do Rodman Sterling, segue sendo, né? E hoje é o atual campeão interino da categoria. Por mais que ele vinha numa sequência absurda, ganhava de todo mundo, a própria luta contra o Aldo. A gente cansou de dizer aqui, né? O Aldo estava melhor no início e tomou a virada depois até ser não cauteado. Então, assim, mesmo ele não sobra de uma forma que você fala assim, porra, então ficou claro que o nível de competição ali é muito parelho. O Aldo venceu o Rob Fonte. Se lutar contra o TJ de Laxol, como parece que vai, tem condição também de vencer. Não quero me antecipar no assunto aqui, mas fica claro que, assim, não tem ninguém sobrando ali e não é o Aldo que está sobrando também, né? Não é nem ele nem os outros. Está todo mundo num nível de competição muito alto e qualquer hora que a maré virar um pouco, dá para a gente pensar em qualquer cara desses chegando no topo sem sombra de dúvidas. É, e o futuro do Aldo está muito claro. Não tem para onde correr, né? A não ser que o TJ de Laxol, assim, ele já se recuperou da lesão no joelho. Então, ele vai estar em ponto de bala nos primeiros meses do ano que vem. É Aldo de Laxol. Não tem para onde correr. O Aldo limpou a categoria, vai virar o número 4 ou o número 3 na próxima atualização. Só tem o de Laxol na frente dele. E o campeão interino, o campeão lineário. O Coulson-Hagan talvez perca a posição porque vem de duas derrotas seguidas, né? E é uma luta histórica. O campeão peso pena contra o campeão peso galo. Tem a narrativa do de Laxol contra a Nova União. José Aldo vingando o Renan Barão, que perdeu o cinturão para o de Laxol lá no passado. Alfa Meio e Nova União também, né? Mas o de Laxol saiu de lá. Mas, enfim, dois strikers. Pô, cinco rounds disso. Para mim, já é uma das lutas mais aguardadas de 2022, Carrano. Não sei para você. Ah, sem sombra de dúvidas, né? Vai ser... Tem tudo para ser uma tremenda lutaça. E, como você disse, o componente histórico, eu acho que ele vai ser muito pesado, né? O Aldo, com certeza, ajudou muito o Barão nas duas lutas que ele fez contra o de Laxol. Já estudou bastante o ex-campeão dos galos. E, obviamente, também, acredito que o de Laxol, até por ter sido campeão numa época em que o Aldo era campeão também, não tenho dúvidas que ele olhou para cima. A gente viu ele mudando de categoria para baixo, mas eu não acho que era impossível que ele estivesse olhando para cima também, até pelo fato de ser o Aldo campeão, né? Que era um cara que estava um pouco mais ali no mesmo porte físico. Talvez parecesse para o de Laxol, naquela altura, algo mais factível do que pegar um gigantão, hein? Um que, como hoje em dia, principalmente, tem muito nos pesos penas. Acho que são dois caras que se conhecem bem, tem um estilo de luta que deve entregar uma tremenda lutaça. E eu estou bastante ansioso para essa luta. Torcer para o de Laxol estar a ponto de bala o quanto antes, né? Vai depender, acho que, mais dele do que do próprio Aldo, no caso. Eu não achei que o de Laxol venceu com 100% de certeza o Sam Hagan, tá? Não lembro como eu pontuei essa luta, mas eu lembro que eu saí com uma sensação de que o Sam Hagan poderia ter levado ou deveria ter levado. Você acha que esse de Laxol, pós-doping, mais velho, né? 2.0, contra o José Aldo que a gente está vendo hoje, que também não é o mesmo José Aldo do passado, tem pontos mais fortes e pontos mais fracos. O que você acha? Quem é o favorito? Não sei se é em cima do muro, mas para mim é 50% para cada um. Sei, cara. Eu tenho a tendência de ficar em cima do muro, né? Eu tenho até uma tendência de achar que o José Aldo é um pouco favorito na minha cabeça. O que você acha, Carrano? Eu já fico muito em cima do muro, né, Renato? Mas, assim, essa luta, ela força você a ficar. O em cima do murismo aqui, ele fica muito forte. E eu vou também apontar, assim, uma ligeira, pelo menos na minha projeção, vantagem para o Aldo, você estava citando isso, eu estava aqui rapidamente tentando ligar os pontos. Sabe por quê, Carrano? Só justificar a minha... 51 a 49, Aldo. Vou deixar aqui. A gente viu quanto a contundência contra o Rob Fonte foi importante no último sábado. O Rob Fonte sempre foi um peso galo, tá? Peso galo grande, mas peso galo. O José Aldo vem da categoria de cima. A gente via que quando o Aldo tocava, machucava mais. E o Dilachó é um cara que tentou a sorte, conseguiu bater o peso, dopado ou não, bater o peso, o peso mosca, né? Eu acho que vai ter essa diferença de potência também. Pode ser que o Dilachó esteja mais rápido, se movimentando melhor, mais a risco, mas quando o Aldo tocar como ele tocou o Fonte, pode ser que tenha esse Deus nos acuda. Eu acho isso, e tem um outro detalhe que eu pensei até estilístico, Renato, que é o quê? O Dilachó, ele sempre foi um cara muito móvel, né? Uma das principais características dele era justamente aquele balé da violência, que é difícil até a gente falar isso, né? Se é só isso ou não é. Mas que, à luz dos fatos que a gente tem hoje, fica muito parecendo que o combustível disso era o EPO, né? Então tem essa questão também que a gente tem que levar em conta. E ele voltou, obviamente, tem a inatividade, tem o que o pessoal chama de cage rust, né? Que é a ferrugem de octógono, que você fica um tempo sem lutar, e aí você volta, às vezes, um pouco, e ele está mais envelhecido, perdeu o tempo de atividade e competição. E o Aldo, ele sempre foi um striker mais estático, né? Claro, a idade, ela vai prejudicar aspectos como movimentação, intensidade e tudo, mas o Aldo, ele sempre foi um cara muito mais... um jogo muito mais fechadinho, low kick, esses golpes potentes, e a gente está vendo ele cada vez mais estratégico. As últimas lutas dele, principalmente, a gente viu um José Aldo extremamente estratégico. Isso pode dar a ele uma pequena vantagem contra o Dilachó, que eu acredito, por todos esses fatores de idade, falta de atividade recente, etc., possa ter mais prejuízo. Mas, óbvio, né? Chega na luta ali, as coisas são bem diferentes, eu não acho que essa vantagem, embora ela me pareça bastante real, vá ser um fator tão determinante que, pô, o Aldo vai ser favorito na proporção de 2, 3, 4 para 1, eu acho muito equilibrado, e pelo menos agora dou uma pequena vantagem para o brasileiro nesse duelo. Então, a gente tem o seguinte cenário, né? Aldo precisa de mais uma luta para confirmar o Tyroshot, e aí, pô, independente do campeão, se ele venceu o Dilachó, é dele, né? Pode ser o Ian que vence o Aljamã Sterling, não tem muito jeito. A única variável, talvez, do Aldo vencer o Dilachó e não ter o Tyroshot imediato é se, tipo, o Henry Serrudo voltar e furar a fila. Mas, fora isso, não tem qualquer chance... Ou se der outra desqualificação em Ian contra... Ah, não, Deus me livre, nem fala isso, cara. Mas, tirando um cisne negro, como diria Nassim Taleb, não vejo outra coisa além do Aldo com mais uma vitória ter o Tyroshot. E a grande pergunta desse podcast, meu querido Carrano, é... Dá para sonhar? O José Aldo pode ser campeão do mundo, primeiro brasileiro, duplo campeão do UFC, de forma não simultânea, mas vai se juntar aí a Jorge Sampierre, BJ Penn e Randy Cultur como campeões não simultâneos, duplos campeões não simultâneos, ou, assim, é long shots, né? Uma coisa, assim, é sonhar demais, porque o Piotr Jan é bem favorito contra o Jamão Sterling, vamos combinar, e o Ian nocauteou o Aldo. A luta estava equilibrada, até o quarto round estava 2x2, 3x1, e aí tudo se decidiu no quinto round a favor do Russo. É aquele negócio, sim, se pode, ou vamos devagar que o... Como é que é? Que o Santo é de barro? É, vamos devagar com o Andor, que o Santo é de barro. É isso aí, o que você acha? Não, eu não acho que tem que devagar... Assim, eu acho que a resposta... A sua pergunta específica, que é se é possível, eu acredito que é. E não é, não estou dizendo isso assim, que é uma possibilidade ínfima, ou bastante... Até por conta disso, o Aldo, seja quem for o campeão, eu acho que dá luta. Eu já falei antes, que eu acho que o topo dessa categoria está muito equilibrado, qualquer um que se enfrentar ali, acho difícil ter uma superioridade. Pode até se desenvolver isso na luta, mas eu digo assim, do ponto de vista do prognóstico, é difícil imaginar que qualquer um desses caras, o Corey Senhague, no próprio Rob Fonte, o TJ de Lachó, o Aldo, o Sterling, o Piotr Ian, que qualquer um desses vá ser um favorito assim, porra, oito pra um, cinco pra um, quatro pra um, que você olha e fala, pô, claramente esse cara vai ganhar e se ele perder vai ser um choque absurdo. É sempre dar luta. Então, nesse contexto, o Aldo tem boas possibilidades. A gente apontou aqui que ele, pelo menos na nossa opinião, ele tem um leve favoritismo, muito pequeno mesmo, contra o TJ de Lachó, numa luta equilibradíssima, e se enfrentar o Sterling ou o Piotr Ian, mesmo o Ian, que ele já perdeu no passado, a gente sabe que é uma questão de ajuste, né? Não foi uma derrota assim, que pô, tem que mudar tudo, destruir a casa e construir de novo. E eu acho que tem uma possibilidade sim, não é sonhar demais não, viu, Renato? Achar que o Aldo pode ganhar. O Carrano, o Sterling disse, né? O Sterling estava como comentarista, né, da ESPN. Fazer alguma coisa, né, também, não pode ficar só ali. Tem que botar comida na mesa, né? Achar tem que pagar os boletos. Não dá só fingir joelhada, né, Carrano? Não dá. Estou brincando, mas ele estava como comentarista da ESPN esse fim de semana, analisando a luta do Aldo e na opinião técnica dele, o Aldo de sábado contra o Rob Fonte, o Aldo do Piotr Ian, é noite e dia. Ele achou o Aldo muito melhor tecnicamente e aí embasou a opinião dele em movimentação, em combinação e tal, do que na luta que ele perdeu para o atual campeão interino, né? Com isso dito, Carrano, entre a gente, quem quer ver o Aldo campeão, duplo campeão, seria legal torcer para o Sterling, né? Vamos combinar? É melhor. Verdade? Também acho um adversário assim, é aquela coisa, né? Porque a chance do Sterling, a chance do Sterling maior é na luta agarrada, é botar para baixo, é o jiu-jitsu e pô, né, o José Aldo tem uma das melhores defesas de quedas de toda a história. Exatamente, eu acho que é isso, os estilos fazem luta. Ele contra o Piotr Ian, ele tem oportunidade de fazer os ajustes e resolver, mas dá uma luta bem mais encarniçada para o brasileiro. Agora, contra o Sterling, o caminho é muito mais claro, né? É defender as quedas e enfiar a mão na cara dele. E não dar ajoelhado, basicamente é isso. São três coisas que você tem para poder fazer ali mais claramente. Eu também acho o jamaicano barra americano um adversário melhor para o Aldo. É, eu não sei se é sorte de campeão, mas o destino sorriu para o Aldo dele acabar com o Rob Fonte, né? Que é um cara duríssimo, a gente viu no último sábado, mas ele poderia ter acabado com o Corey Sanreiga, né? Que foi para o colo do de Lachó e depois o Peter Ren tratou de tirar ele de vez da corrida. Eu acho que o Corey Sanreiga, assim, ele tem pinta de futuro campeão, cara. Muito jovem ainda, pode evoluir e que vai ser um problema na categoria. O Aldo acabou não tendo que enfrentá-lo, né? E imagina, se o Aljamão Sterling bota o Ian para baixo e finaliza. Pô, é tudo que o Aldo queria da vida, né? Imagina, sorriso de roxo a roxo. Se isso acontecer, a gente crava o José Aldo campeão, Carrano? Não, não faço isso, não. Sai do muro, irmão. Não tem essa capacidade. Eu não consigo, Renato. Tem dia que eu saio na rua sem camisa que eu não consigo escolher o que eu vou vestir. Então, é impossível para mim tomar essa decisão, mas eu diria com bastante convicção que sim. Agora, o mais impressionante, Carrano, é que com 35 anos, ele vai fazer 36 anos em 2022, o cara não deixou a peteca cair, né, cara? Porra, é difícil alguém no MMA ter um trauma maior do que aqueles 13 segundos com o Conor McGregor, depois foi duas vezes nocauteado pelo Max Holloway, perdeu também. Uma em casa, em pleno Rio de Janeiro, terminou montado, inclusive, eu estava na minha frente, teve a luta com o Volcanoj, que ele lutou mal, não vibrou, não teve uma boa noite, e aí, pô... Chegou a falar em aposentadoria, que queria ir para o... Aposentadoria, uma mudança e tanto. Poxy, quis, pô, brigou com o Dana White, entrou em litígio com o UFC, disse que não gostava mais da carreira, e aí, a resolução de tudo isso foi perder mais 5 quilos, quando, para quem não lembra, ele odiava bater 66 quilos. Comia o pão que o diabo amassou. Comia o pão que o diabo amassou, chorava, dizer que... Toda a luta dele, ele dizia que nunca mais faria aquilo de novo, e, porra, o Dedé batalhava com ele, assim, né, eram guerras para o cara bater o peso. E aí, ele tira mais 5, vira um viciado em dieta, né, faz tudo que ele nunca fez antes. Pô, o Aldo tinha uma hamburgueria, né, para vocês terem uma noção. Faz tudo que a nutricionista pede, vira um viciado em dieta, bate o peso sem problema, chega, talvez, no auge do seu profissionalismo, e agora, com 36 anos, já com boi na sombra, com a carreira feita, já é um hall da fama do UFC, já é uma lenda, chegando tão perto de novo. Sim, dos exemplos de superação, tipo o Michael Bisping, que chegava a perder, chegava a perder, chegava a perder, chegava a perder, e acabou conquistando. Charles Dubronx, né, com 20 e tantas lutas no UFC, depois foi ser campeão. Glover Teixeira, né, agora com 42 anos virando. José Aldo tem que entrar no hall de grandes histórias de superação do MMA, e seres humanos diferentes, né, Carrano? Porque esse nível de força de vontade, de você continuar correndo atrás dessa forma, e sendo elite da elite, vencendo os tops do mundo, caras muito mais jovens, depois de ter feito tanto, não é comum, é um cara que tem que compartilhar, né, o segredo dessa fórmula com o mundo. Cara, eu concordo plenamente, e acho assim, que só o fato dele já estar, onde está, e, pô, com uma grande chance de chegar a uma nova disputa de cinturão numa segunda... Já disputou uma vez, né, inclusive, mas podendo fazer numa segunda disputa de cinturão numa segunda categoria pra buscar essa marca, já é motivo suficiente. Infelizmente, a gente conhece a cultura também e a forma como... Ah, é. Se perder pro Dilachó, aposenta a porcaria, né? Exatamente, a gente sabe disso. Então, assim, por isso, talvez, assim, até pra quem aprecia e gosta dessa história, é bom torcer pra que ele vença, porque, dessa forma, a história ficaria coroada, de fato, como que ela é. Mas, assim, se você analisar friamente, já é um negócio fora do normal, né? Como você disse, assim, tudo que você falou se aplica perfeitamente, mas a gente sabe que, na percepção geral, infelizmente, essa cultura, ela é mais forte e a tendência é que seja necessário esse segundo cinturão pra poder, realmente, as pessoas não negarem isso de forma alguma ou não, enfim, não diminuírem esse efeito de alguma forma. Agora, José Aldo, duplo campeão, meu querido Carrano, onde ele entra na história dos grandes lutadores brasileiros? ele vai passar muita gente, hein? Cara, pois é, eu tava pensando nisso aqui agora, onde, não sei bem, assim, mas já é de longe, né? Um dos, porra, disparado, um dos maiores nomes, um cara que é 100% de certeza roda a fama do UFC, isso não tem a menor dúvida. Top 3 brasileiros da história, ele já é hoje? De repente, já é. Ah, eu acho que já, cara. Se virar duplo campeão, ele vira número 1? Difícil. É a coisa do Anderson Silva, né? É. E assim, tem aquela coisa, né? Muita gente vai querer, são critérios, acho que até nesse ponto, por exemplo, roda a fama do UFC, como eles incluíram a categoria, não sei se é lendário, não, é pioneiros, né? Porque, por exemplo, você tem feitos como o do Royce Grace, que, pô, é um momento completamente diferente, mas tem esse pioneirismo que marca muito, e ele é um feito que tem um grande papel histórico, embora na comparação direta, ele acaba... Tipo assim, aí a gente vai muito pro abstrato, muito subjetivo, né? Tamanho do cara. Porque aí você pode botar, pô, Minotauro, campeão peso pesado do Pride, campeão peso pesado interino do UFC. O abstrato, assim, você tira um pouco, né? É, eu tô tentando... Eu fiz essa distinção justamente pra gente tentar focar mais, né, no que o UFC chama de era moderna, né? Eu tô falando de conquista, né? Porque o Anderson Silva, ele foi campeão de uma categoria, bateu todos os recordes, vitórias seguidas, e até hoje, né? O recorde de vitórias seguidas é dele, defesa desse cinturão. O Aldo não vai defender tanto o cinturão quanto o Anderson Silva, nem que ele vire campeão dos galos. Mas e aí? São duas categorias, dois momentos diferentes. É, cara, eu acho que ficaria, assim... Eu não consigo... Talvez a gente precisasse de um pouco mais de tempo pra poder refletir sobre isso, mas se acontecer e a gente chegar num ponto, assim, de ter essa discussão, eu não acharia... E eu acho que uma boa pista de que a resposta talvez seja assim é isso, é de que, assim, não me parece uma ideia muito absurda dizer que sim, se o contexto foi esse, entendeu? Então, assim, se é uma resposta válida, então eu acho que dá pra dizer que foi sim. Não sei, eu teria que pensar se a minha resposta pessoal seria sim, mas eu acho que seria uma resposta extremamente válida, sim. Então eu não acho um absurdo alguém que pense assim, não. Considere que o Aldo foi um campeão dominante pré-Megregor. Isso quer dizer o seguinte, não tinha intercâmbio entre campeões antes, né? Porque, pô, se já tivesse a cultura de hoje de um campeão desafiar o outro, que é uma coisa que virou comum, né? O Dana White odiava isso no passado. Pô, Aldo e Anthony Pett no campeão no peso leve, pô, faria todo sentido do mundo, né? Só que naquela época não havia essa abertura. Sim, não. E o Aldo foi campeão, assim, ele foi campeão em épocas, por exemplo, ele chegou a ser campeão numa época que o Frank Edgar era campeão, né? Sou mais o Aldo, hein? Pô, então, assim, o Aldo já ganhou do Edgar, né? Não, contra o Pett, que eu digo. Ah, contra o Pett. Pô, o Pett, inclusive, aliás, aqui, sempre que eu tenho oportunidade eu lembro disso. O Anthony Pett, ele deu um dos maiores migués da história da humanidade. Não tem como isso não ser uma marca na carreira dele, é absurdo, velho. É do nível do chute que ele subiu na tela e bicodou a cara do Ben Henderson. Ele ia lutar contra o Aldo no Rio pelo Cinturão dos Penas. Ele veio aqui, tirou foto, fez coletiva de imprensa. Eu fui pra ele e o governador, que é muito longe da minha casa, participar de uma coletiva de imprensa do Anthony Pett pra luta com o José Aldo. E aí ele... Eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui, tá, gente? Ele machucou, não lutou. Quem veio foi o zumbi coreano, né? Pra lutar contra o Aldo. E aí, tipo, menos de um mês depois... Pô, o cara tava sem condição nenhuma de lutar. Menos de um mês depois, ele milagrosamente tava de boa de novo e foi lutar com o Ben Henderson pelo Cinturão dos Leves. Olha que coisa boa, que coincidência. Pô, irmão, essa não me desce até hoje. Braço da cobrinha pra ele, então. Pô, já fica aí garantido de antemão. Carrano, tem um debate sobre o Aldo também que rola bastante, é o lance do segundo auge, né? Isso acabou virando um tema por causa do Habib. O Habib... Na verdade, o que o Habib queria dizer faz total sentido. Só que ele se expressou mal, né? E como já há uma má vontade com o Habib aposentado, que tem falado muita groselha, o pessoal já cai em cima. Você tá citando o Caetano Veloso, dizendo que ele se expressa de uma forma burra? É isso? Foi isso que você disse? Não, o que o Habib quis dizer é o seguinte, todo lutador só tem um auge, pelo menos o que eu entendi. Se ele não falar isso, é... Bom, eu tô... Eu sou um palio. É. Não, pode ser que ele tenha tentado dizer outra coisa, mas o que eu entendi foi o seguinte, cada lutador só tem um auge físico. E isso é verdade, isso é científico, né? Matematicamente, se você tem uma curva, só vai ter um ponto que é o mais alto. Sim. Ok. Isso é o auge. É isso, é isso. Mas aí ele completou dizendo assim, eu não acho que ele consiga, por exemplo, ser campeão. E aí ele já vacilou, porque você não precisa estar no seu ponto mais alto pra você poder ser campeão. Isso é coisa completamente extinta. O auge físico, ele é científico, né? A partir... Numa janela aí entre os vinte e poucos e trinta e poucos anos, você chega no seu auge físico. Depois disso, meu camarada, a má notícia aí pros jovens que estão nos escutando é só declínio tanto físico quanto cognitivo. O lutador de MMA, ele só vai ter um auge físico, porque se você treina desde sempre, desde jovenzinho, né? Desde criança, e você treina com 25 anos da exata mesma forma que você treina com 35, não tem nenhuma chance de você ser fisicamente melhor com 35 do que com 25. Em relação à velocidade, reflexo, a explosão, a força, talvez, se você começou a treinar com 25, é óbvio que com 35 você vai estar muito melhor. Tô falando de lutadores profissionais que treinam a vida inteira, né? Agora, no MMA, como o Carrano disse, não quer dizer que com 25 você é um lutador melhor que com 35, porque é um esporte multidisciplinar com tanta coisa pra você aprender que a curva de aprendizado é muito grande. Então, pode ser que com 25 você seja tecnicamente verde, cru, pro MMA, e com 35 você tenha conhecimento suficiente. Você pega o Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira, ele estreou no MMA, sei lá, com 28. Com 35, ele vai ser um lutador de MMA muito melhor. Não tem nenhuma dúvida disso. Poatã, bochecha, todos esses casos. E tem também o lance da experiência. Você fica mais malandro, você sabe o atalho, você sabe quando fazer força, quando não fazer força. E isso tudo, essa compensação técnica e de maturidade de experiência permite que você seja campeão como o Glover, com 42, com o Daniel Cormier, com 40, o Randy Couture com 46. Mas isso não quer dizer que o Glover Teixeira, o Daniel Cormier, o Randy Couture e o El Romero estão nos seus auges físicos com 40 e tantos anos. Os auges físicos dele provavelmente foi com 27, 28, 30, 31, alguma coisa do tipo. Só que aí, explicar tudo isso e sair na manchete dizendo que o Aldo nunca mais vai ser campeão, aí a massa se volta contra o Habib de forma justa, inclusive. O princípio dele foi correto nesse ponto, é isso, matemática, tem um ponto, suponhamos que o cara tem um nível lá, qualquer que seja, e aí vai na escala de 0 a 100, e o cara chegou num ponto que ele era 95. cara, ele vai estar, só vai chegar naquele ponto uma vez, aí dali vai pra baixo ou pra cima, se for pra cima o ponto máximo vai ser outro, é isso, acabou, isso aí não tem discussão. Só que ele meteu ao mesmo tempo que não dá pro cara ganhar mais, e aí porra, aí meu amigo... Parênteses, parênteses, muito importante, eu estou considerando pessoas naturais, né? Sim, pois é. Você não fazia uso de nada com 25 e aos 35 você trampou na agulha, aí meu camarada, é óbvio que provavelmente você estará fisicamente melhor, mas considerando que tem usada no UFC, blá blá blá... E ainda assim tem aquela frase, né, mesmo se a gente considerar a vantagem do benefício histórico de estar à frente ao tempo, quando você olha pra trás e analisa em perspectiva, você ainda sempre tem aquela frase de um pensador moderno, não sei se você conhece, Renato, e nem no auge chegou, porque às vezes você acha que no momento era o auge, era o auge, mas se o cara supera aquilo, esse passa a ser o novo auge e só tem um, né, cara? Isso aí é inegável. Agora, o problema do Habib é isso, né, que a imagem dele de, pra citar um termo aí que é muito famoso nas canções de funk, recalcado, ele ficou, não, a imagem... Ah, você é do time do Hans, que uma é, você é do clube da Chechênia, você odeia os laguestraneses, de jeito nenhum. Mas eu digo assim, na própria percepção do público, eu vejo isso pelo nosso recorte aqui no sexto round. Esse lado midiático novo do Habib aí, pós-apocetadoria, que você descreveu muito bem numa resenha recente, a gente vê as reações que causam. Eu acho que a primeira vez assim que ele falou alguma coisa, pô, o pessoal tava interessado, pô, maneiro, discutir e tal. Agora, irmão, quando posta alguma coisa, aspas, do Habib, já prepara a caixa de comentário que só vem tiro, porrada e bomba pra manter na... É o Karol Conká. É o Karol Conko. Exatamente. Pra terminar o podcast, vamos algumas opiniões sobre o assunto José Aldo campeão, duplo campeão do mundo, enviadas pelos membros do canal do sexto round. Opiniões desassombradas, como sempre, foi o meu pedido. O Luiz F, que é selo vermelho, né, tá com a gente há um mês. Depois dessa última apresentação, não duvido mais do segundo auge do Aldo, não. Acho que ele tem total condição de chegar lá em cima e disputar o Sintra novamente, entretanto, não consigo ver ninguém bom a ponto de bater o Pioterian nesse meio tempo. Ó, o Gabriel Ajeje, que é selo preto e vermelho, já tá com a gente há mais de 12 meses. Camisa, eu acho, viu? Gabriel Ajeje, pro pessoal que fala que ninguém ganha camisa, é, pô. Ó, que maravilha. Aldo passa pelo Tyler Jeffrey, três bicas daquelas bem dadas, já vai amolecer o Dillash Cheater. Aliás, o Dillashor é maravilhoso, né, ele abriu uma loja de sucos naturais chamada Suco Limpo. Ué, na Califó, é sério, isso não é brincadeira. E nos Estados Unidos, o Suco Juice é sinônimo pra doping, pra anabolizante. Que maravilha, né, esse... Cuspiu na cara da sociedade. Esse empreendedor fantástico. O Gabriel Oliveira MMA, o nosso lutador, né, selo roxo, que vai extrair em breve. Abraço da cobrinha tem que ir pro Rob Fonte, que expôs a estratégia e meteu o bancante da luta e ainda tomou um baile. Sérgio Roberto Reis, também selo preto e vermelho, queria falar do Léo. Por algum acaso, o Renato andou falando que era impossível o Clay Guida pegá-lo? Não falei, essa não bota na minha conta. Foi tão absurdo que pensei imediatamente após a luta da contaminação por aí meu emoji. Dizica Rebelo. Cara, eu queria até testar isso, Renato, depois você vê se você pensou isso. Porque aí a gente passou pra um outro cenário em que não basta você falar pra zicar, se você pensar involuntariamente o negócio já estraga. Então a gente tem que analisar isso bem, acho que é um material inclusive científico importante pra humanidade aí nos próximos tempos. Tô fora. Murilo Nunes, que também é selo preto e vermelho, seria uma história tão incrível quanto a do Glover ver o Aldo campeão novamente. Pô, imagina só. Tiago de Andrade Geraldo, selo marrom, fatores preocupantes, tem tomado mais golpes limpos que antigamente e o gás para cinco rounds. Fatores positivos, uma resiliência que fazia tempo que não percebia no Aldo. Muita capacidade de nocaute, tanto com os pés quanto com as mãos e um jiu-jitsu afiado. Gabriel Signorelli, Aldo tem evoluído além de vencer as lutas algo impensável para um cara que já conquistou tudo no esporte, não duvido de mais nada. Davi Bispo, selo marrom, Aldo motivado conquista até Constantinopla. Quando a gente olha para a história do Aldo, a impressão é que quando ele quer, tudo é possível. Eu já chorei por causa desse maluco vendo o UFC 142, quando ele pula na torcida. Quem não se emociona é maluco. Então, basicamente, ele está dizendo que faltou Aldo no Império Turco Otomano, é isso? Murilo Garcia, Ian Sterling, TJ e Koury são pedreiras, mas ele pode competir com qualquer um. Para mim, seria 50-50 com todos, menos com Ian, 65-35% para o russo. André, vou fazer uma série no YouTube em busca do abraço do galã de Niterói, pois estou vendo que esse quadro é meio comprado e aí os emojis do André com cara de idiota. E não vai ganhar o abraço de novo porque o André não apareceu hoje, né, Carrano? O mais difícil do que ganhar um abraço do André é fazer o André aparecer aqui para dar um abraço em primeiro lugar, né? Ricardo Henrique, selo preto e vermelho. Aldo é lenda, porém, nem mesmo a versão pré-McGregor venceria esse pior terreno atual em caixa de jogo. No mais, vamos de zebra de novo. Mário Lucas, selo azul. Eu só queria entender por que o Dedé tem que gritar tanto até perder a voz para o Aldo desferir um chute. Eles não conversam sobre isso nos treinos e no aquecimento pré-luta? Pois é, cara. Impressionou o Dedé. No intervalo... Personagem. Por que isso, cara? Ele teve que ser arrancado pelo cara da comissão atlética e estava quase agredindo o Aldo, pedindo, pelo amor de Deus, por um chute. Que bom que o Aldo fez, né? Foi isso que rendeu o round para ele. O advento do Apex, né, do local onde o UFC realiza os eventos também favorece muito. Porque... A gente escuta tudo, né? Você escuta tudo. Numa arena lotada, por mais que tenha microfone ambiente, ele não capta tanto a voz do corner, mas ali você escuta tudo e, porra... A opinião que eu estou pescando aqui do pessoal é que o pessoal muito confiante contra o de Lachó e pouco confiante contra o Ian. Mas, de novo, né? Assim, nunca se sabe. Pode ser que o Ian não seja a luta do Aldo, né? Ou o Sterling está morto, Carrano? Não, não acho que está morto, não, cara. Assim, a gente... É aquele negócio. Ele estava... Ele estava num declínio claro na luta da ajoelhada, né? A luta tinha virado para o lado do Ian, mas ele estava... Ele ganhou os primeiros, né? Ele estava indo relativamente bem no início. Então, assim, é o mesmo caso. Com ajuste, com essas coisas, eu não acho impossível ele vencer. Dou favoritismo para o Russo, sem sombra de dúvidas, mas no topo dessa categoria, especificamente, ela é muito parelha. Simão Pedro, selo azul. Aldo está tipo Zé Roberto do Palmeiras no fim de carreira. Distribuiu experiência, QI, alto de luta. Ian seria favorito, mas não duvido do Rei do Rio, que é uma lenda. Palavra da salvação. E o Lucas de Luiz Santos, mais ou menos no ponto que eu toquei. Foi assustador a diferença de potência. O Aldo acertava, o Fonte acertava, o Aldo nem se mexia. E parecia que o Fonte estava socando um pilar de concreto, né? E tem gente que não acredita. Tipo, o Vital Gemak. Cinco rounds não dá mais para o Aldo. Apesar da boa apresentação, ele apresentou cansaço logo no segundo round. É isso aí, cara. Assim, só um comentário sobre isso. A gente também tem que ver, e aí, obviamente, você só vai descobrir isso efetivamente se você conversar com o atleta, ou se tiver alguma declaração, alguma coisa do tipo. É, com uma apresentação, eu acho meio temeroso fazer esse tipo de afirmação. Porque, cara, pode ser uma infinidade de coisas, sabe? Pode ser algum tipo de lesão, pode ser algum tipo de problema físico que aconteceu durante o campo ou na semana. Pode ser um corte de peso, às vezes, que passou um pouco da conta, estava mais difícil, e aí, por mais que ele não tenha demonstrado tanto o corte foi ruim, isso prejudica a recuperação e prejudica o desempenho. Então, assim, tem várias coisas pontuais que podem acontecer numa semana e num camp que podem influenciar nisso. Se a gente vê isso sucessivas vezes, aí, claro, aí fica óbvio, e óbvio, você soma isso com o fato do cara estar envelhecendo, etc e tal. Mas até que a gente tenha um grupo a mostrar um pouco maior, eu sempre fico meio com o pé atrás de chegar a essas conclusões. O Bernardo Raja que não está no tema, mas o abraço da cobrinha tem que ser para o árbitro da luta do Léo Santos, um completo retardado mental que deixou o Léo morrer no gás para o Guida voltar e finalizar. Recebi bastante essa sugestão de que mandasse o abraço da cobrinha para ele, mas vai ser para outra pessoa. Que bom. Meti o dedo no olho dele, vai desculpando aí. Não é o meu feitinho, entendeu? Chute no saco, ele nem pegou. Ele tem um saco muito grande. E é isso, meu querido Carrano, um grande abraço para você também. Vamos embalar essa edição aqui do podcast. Quero saber se tem o abraço da cobrinha. Temos sim, não vai ser para o árbitro da luta do Léo Santos. Recebi essa solicitação de todas as formas possíveis, mas o abraço da cobrinha, na verdade, ele vai ser com o quê de veneno pessoal dessa vez, porque no início desse ano eu fiz um top 6. Isso aí já sinta-se abraçado, André. Esse é o abraço da cobrinha, do Pachequinho e do membro, que ele é membro do canal, pelo menos isso, larga lá a grana para nós todo mês. Aliás, pensando bem, o André tem um déficit com esse canal, ele paga para... É verdade. O André... O André, eu estava em novo, já ia mandar um abraço para o André sem querer. E aí no início desse ano eu fiz um top 6 e falando sobre promessas e as pessoas que provavelmente iam brilhar e alguns eu acertei, alguns eu me fodi, é normal, isso aí a gente... Quem está na chuva é para se molhar, mas tem um especial que nesse final de semana me fez parecer um mongolão, que foi o Jimmy Crute, que foi nocauteado em 40 e poucos segundos e ainda com aquele mullet horrível, parecendo que ele estava de cosplay do MacGyver. Então assim, porra, não basta perder e perder feio de nocaute rápido e ter que ir para o hospital na piora, ainda tem que fazer isso parecendo um personagem de filme dos anos 80. Então, porra, pelo amor de Deus... É, exatamente, o cara do Tiger King. Então, pelo amor de Deus, Jimmy Crute, melhora, porque já está começando a pegar mal para mim, inclusive. Carro, você virou agora analista de visual e moda estética. é essa? Sua carreira, a evolução da sua carreira é essa? É o próximo passo, né, Renato? Eu acho o nicho do MMA talvez ele seja... As alfinetadas do Cobrinha? Exatamente. Vai ser o Sexto Esper, que vai ser o próximo canal que a gente está planejando. E aí vamos falar sobre moda no MMA, análise de tatuagem. Tem aquela tatuagem do Alan Belcher, que é o Johnny Cash, mas parece o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Acho que o material não vai faltar nessa segunda empreitada, não, Renato. Maravilha. Carro, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que nos escuta e sempre lembrando que dá para escutar o podcast do Sexto Round no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Abraço especial para os membros, né, que financiam esse glorioso podcast toda segunda-feira graças a vocês que estamos aqui também. Beleza? Tchau, tchau. Até semana que vem. It's all over! Tchau, 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 tchau.